Você não vai ver! Ah, é os Beach Boys. Ah, não. É os Beach Boys. Você ficou maluco mexendo no meu rádio? Os Beach Boys são um ótimo grupo americano. Você tinha que levar uma porrada por causa disso. Nunca mexam no rádio preto aqui, meu irmão. Você pode fazer isso na China, mas aqui os pretos vão te matar. Quer ouvir música? Aí, ó. Isso é que é música, ó. Pode fazer isso ouvindo o Beach Boys? Pode fazer isso ouvindo o Beach Boys? Claro que não!